Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje vai ser um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês as estampas dos panos de tempero e vegetais e do extra glitter, tá? Acabou de chegar na lojinha da Shopee. Lembrando, eu sempre deixo o link da lojinha na descrição do vídeo pra vocês, tá? Logo abaixo do vídeo tem a setinha ali onde aparece as escritas, né? Onde eu deixo a descrição, na descrição, os links. Então, sempre tem em todos os vídeos, todos os links necessários. Então, inclusive, nesse vídeo também vai ter o link aí da lojinha na Shopee, tá bom? É só acessar aí a descrição que você vai direto pra lojinha, tá bom? Bom, vou mostrar pra vocês, esse aqui é o pano de tempero e vegetais. No kit vem com 10 panos, as estampas são variadas. Talvez alguma estampa que eu mostro aqui pra você não vá no seu kit, mas vai outra estampa diferente, tá? Então, eu peguei um kit, vou mostrar esse kit aqui pra vocês. Tem várias estampas, tá bom? Pode ser que uma ou outra vá diferente. Esse pano aqui, ele é de algodão cru, então ele é um pouco mais mais amarelo. Vou até pegar... Amarelo não, ele é da cor cru mesmo. Eu vou pegar o... Vou pegar o pano de... Vou pegar o pano de extra glitter pra vocês verem. Olha a diferença. Esse aqui é o pano extra glitter, ele é bem branquinho, e esse é o pano de tempero, que ele é feito em algodão cru. Ele é um pano rústico, tá? As clientes gostam bastante, porque tá super na moda esse pano, assim, nesse tom cru. É bem rústico mesmo. Então, ó, vou mostrar pra vocês aí algumas estampas, tá bom? Ó, aqui tem do coentro. Eu já vendi esse kit pra cliente minha com barrado todo preto, inclusive foi pra uma seguidora aqui, né? Artes da Meg, ela também é crocheteira, ela faz uns chales maravilhosos, e ela me pediu com os barrados pretos, todos pretos, ficou maravilhoso. A Karina também, lá do Ateliê Zebra, já comprou comigo, e se eu não me engano, o dela também foi com barradinho preto, tá? Fica muito lindo. Olha esse aqui de hortelã. Alecrim. Louro. E tem bem o desenho da folhagem mesmo, né? É igualzinho. Tomilho. Acho muito linda essa de tomilho, bem delicadinha. Salsa. Alcachofra. Cebola. Mandioca. Cenoura. Bom, esse kit que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês tem essas estampas, tá bom? Lembrando que pode chegar uma ou outra diferente aí pra vocês, tá bom? Pra ver os valores, gente, vocês vão entrar lá no link e cada um tem um valor. Eu não lembro agora de cabeça pra falar pra vocês certinho o valor de cada um, tá? Vou pegar o de glitter agora. Eu falo assim, né? Eu não lembro de cabeça. Vocês vão falar, Júlio, mas é só dois. Não é. A lojinha tá recheada e chegou tudo o produto. Chegou ontem, na verdade. Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês. Mas vai entrar na quarta-feira pra vocês aí, tá? Quem me segue no Instagram já viu de primeira mão. Postei na terça-feira avisando que já tinha chegado, tá? Então, me segue no Instagram pra você não perder nada, tá? Tudo lá é de primeira mão. É arroba Josi de Paula Crochê, você vai me encontrar por lá. Esse aqui, gente, é o kit de pano extra glitter. Ele vem com 20 panos. Ele tem bastante glitter, ó. Vocês conseguem ver ali, né, no desenho, ó. Tudo brilhando. Ele é muito lindo. O glitter, ele não sai nas primeiras lavagens. Ele ainda mantém um pouco do glitter. Dura bastante tempo, tá? Mas, claro, que conforme a cliente for lavando, quanto mais lavar, mais vai sair o glitter. Mas ele dura muito tempo. Eu tenho pano de glitter que eu tenho há mais de um ano. Esses panos aqui eu uso ele mais pra enfeite. Eu deixo lá no fogão, né, fica com enfeite. Então, ele não suja tanto, né, como enfeite. Então, a gente não lava com tanta frequência. Então, tem mais de ano lá e o glitter tá intacto, tá bom? Olha só, eu esqueci de falar pra vocês também a medida do pano, ó. 72 por 45. O de glitter e o de tempero é a mesma medida, tá? Vamos lá, então. Aqui, gente, repete algumas estampas, tá? Porque são 20 panos e a gente não tem 20 estampas diferentes. Então, vai repetir algumas, tá bom? Olha só essa aqui linda. Maravilhosa. Todas as estampas estão bem lindinhas, tá bem variada, né? Pra todos os gostos aí das clientes, ó. Tem de menininhos, tem de bichinhos, tem de tudo. Olha que lindinha. É uma mais linda que a outra, gente. Essa daqui eu sou apaixonada nessa estampa, eu achei ela muito linda. Olha isso. Ela é linda demais. A menininha tentando varrer a casa e o cachorrinho puxando a vassoura. Que gracinha. Esse pano, gente, ele é 100% algodão. Ele é um pano bem grosso mesmo. Ele é um pano engomado. Após as primeiras lavagens, vai saindo a goma e ele vai ficando mais maleável, tá bom? Esse aqui da vaquinha. Olha que bonitinha, gente. Essa daqui é a estampinha nova. Olha que gracinha. Essa daqui também é a estampa nova. Olha que linda, eu apaixonei nessa estampa. Tá muito linda, né? Perfeita. Olha esse aqui também, que bonitinho. Eu acho que esse aqui também é nova, ainda não tinha vindo dela. Muito linda. Essa também. Olha que gracinha. Tá vendo? É uma mais linda que a outra, né? Bom, finalizou aqui, ó. As 20... Os 20 panos. É isso, gente. O vídeo de hoje foi bem rápido. Só pra avisar vocês mesmo que chegou. Então, lembrando, se você quiser adquirir os kits, eu vou deixar no link, na descrição, o link da lojinha pra vocês. Tem também pano pé de galinha. Chegou também o pano da Engoma Teixo, que é esse aqui, sem estampa. É essa mesma qualidade do pano, tá? Só que ele é todo branco, sem estampa. Pra você que faz pintura em tecido. Então, ele é maravilhoso. Tem lá disponível o kit com 10 panos. Tem também o pano pé de galinha todo branco, pra você fazer os barradinhos, que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Vou até pegar mais um aqui pra vocês verem. Pano pé de galinha todo branco, pra vocês fazerem esses barrados maravilhosos. Inclusive, esse aqui já vai sair a videoaula pra vocês na sexta-feira. Tá perfeito, né, gente? Muito lindo. E é isso, gente. Tem bastante variedade. Tem pano bainha alvejado. Tem várias qualidades lá pra vocês na lojinha. Então, dá uma olhada lá e escolhe o melhor aí pra você, tá? Qual você gosta mais de trabalhar. A lojinha tá cheia, tá recheada. E tem diversos outros produtos também, né? Tem pérola, tem argolas, tem cola, tem agulha. Tem muita coisa na lojinha, gente. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado das estampas. Que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Compartilha aí com seus amigos que fazem crochê. Pra eles saberem, né, que a gente tem os panos disponíveis lá na lojinha, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.